Muito obrigado pelo convite também. Também gostei muito da aula do Gustavo, muito bom, muito didáctico. Vou falar de coisas similares, talvez com uma visão um pouquinho diferente. E vou já compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo aí a tela azul? Perfeito, Ivan, pode seguir, tá? Perfeito. Então, talvez deixe-me apresentar aqui. Eu sou suíço, então as pessoas que aí estão imaginando de onde eu venho, qual sotaque eu tenho, é realmente suíço. Não sou do interior, sou suíço, suíço tropicalizado, já com 11 anos aqui no Brasil como empreendedor. O meu background é administração de empresas, trabalhei muitos anos na consultoria, trabalhei muitos anos no mundo corporativo. e agora o último terço da minha carreira profissional estou empreendendo aqui no Brasil, na área de saúde. E, inclusive, fazendo aqui um retrocesso rápido de quase 10 anos. Vocês veem aí no FUTUR que essa apresentação, esses primeiros três slides eram de uma apresentação de 2012. Então, mais ou menos nessa época, eu me apaixonei por esse mundo de automonitoramento, de capturar sinais vitais, de monitorar pacientes. E a ideia, na época, era ter alguma inteligência, algum algoritmo que talvez me ajude a ter uma vida mais saudável. Eu sempre tinha esse sonho de ter, talvez, cada dia, às nove da manhã, um aviso do algoritmo falando, imo, você não vai morrer de um infarto hoje. Vai ser um dia produtivo, vai ser um dia legal. E ter um sistema de sensores, um sistema de inteligência artificial, fazendo esse monitoramento do meu bem-estar, da minha saúde, para me avisar, tranquilizar e, talvez, quando tem algum problema, me ajudar a reverter essa situação. Então, mais ou menos nessa época, tinha essa tendência de quantified self, onde as pessoas começaram a se automonitorar e chegava, mais ou menos, junto com essa chegada dos wearables, dos Fitbits, Jobone, Nike Fuel Band. Na época, tinha um boom de equipamentos que, infelizmente, quase nunca chegaram aqui no Brasil, mas, na época, entrando num Best Buy ou num Media Markt na Europa, você tinha a prateleira cheia de equipamentos por 20, 30, 40 dólares, que permitiam um automonitoramento seu. E outras fotos que eu gostei muito, na época, encontrei isso na internet, eram essas visualizações aqui, ter pessoas no seu dia a dia e alguns sensores, não se sabe onde, talvez na roupa, talvez no ambiente, monitorando essas pessoas e, assim, capturando dados que depois podem ser usados para, de novo, ter uma vida mais saudável, talvez entender alguns riscos, fazer algum ajuste no comportamento. E isso só como a introdução que a minha paixão por esse tema começou mais ou menos nessa época, há pouco a 10 anos atrás, com a minha primeira empresa de monitoramento de pessoas, focando, na época, muito em wearables, em aplicativos e em automonitoramento dos pacientes. Agora, fazendo aqui um avanço rápido, voltando para outubro de 2021. E aqui, juntei, basicamente, uns 30, 40 slides que eu acho que podem servir como um storyline aqui, contando um pouquinho o que está acontecendo no mercado. A gente, eu, pessoalmente, com a minha empresa, Canet, a gente saiu um pouquinho desse mercado de monitoramento fora do ambiente clínico hospitalar, porque, no nosso ponto de vista, os wearables e talvez os sensores nunca chegaram no volume que a gente precisava para, talvez, criar soluções sustentáveis. E, no final, a gente encontrou o nosso nicho dentro do mercado hospitalar. Então, hoje, a nossa empresa está monitorando UTIs, está monitorando centros cirúrgicos, porque, dentro do hospital, existem todos esses equipamentos que a gente sempre procurava fora. no hospital tem. E os hospitais gastaram muito dinheiro para comprar esses monitores multiparamétricos, ventiladores, bombas, todos esses equipamentos necessários para monitorar a saúde do paciente dentro da UTI ou dentro do centro cirúrgico. Mas, como o resto do mundo, os hospitais também não investiram tempo e energia na integração desses equipamentos. Então, hoje, 99,9% dos hospitais brasileiros, esses equipamentos estão lá, estão gerando dados, estão monitorando o paciente, mas o dado não vai para nenhum lugar. A única forma que hoje esse valor, essa informação está capturado é quando uma enfermeira entra no quarto do paciente, pega um papel, olha para a tela, anota em papel sinais vitais como temperatura, pressão, etc. e depois essa enfermeira volta para a sala de enfermagem, abre o prontuário, procura o paciente e imputa esses dados manualmente dentro do prontuário. Então, hoje, a gente conseguiu, talvez, criar essa solução de monitoramento remoto de tele-UTI dentro do hospital, algo que a gente nunca conseguiu fazer fora do hospital. Mas eu vou, talvez, explicar um pouquinho algumas tendências que me deixam mais otimista sobre a telesaúde ou o monitoramento remoto de pacientes fora do hospital. Mas, talvez, a linha vermelha que eu criei aqui para essa apresentação está focada em cinco drivers de crescimento e de mudança. Então, estão acontecendo algumas tendências aqui, algumas coisas na área de saúde e na área de tecnologia que estão mudando, talvez, a cabeça do hospital, a cabeça do médico, a cabeça de toda a comunidade de saúde. E eu acho que essa mudança pode nos ajudar a criar todas essas soluções fantásticas, inovadoras, que a gente já viu em muitas fotos, imagens, mas que nunca viraram um produto de prateleira, nunca viraram um produto de massa. Então, tenho aqui cinco drivers, vou depois entrar em cada um. Então, o COVID foi um acelerador de transformação digital dentro e fora do hospital. Depois, o segundo driver são a chegada de novos equipamentos e de novas formas de monitorar pacientes e pessoas saudáveis em qualquer lugar, em qualquer momento. O terceiro motor de crescimento e de mudança é a explosão de dados de saúde que vêm em conjunto com esses sensores em diferentes lugares e isso nos permite criar modelos preditivos, isso nos permite criar sistema de apoio à decisão para a comunidade médica, que vão agregar muito valor para esse mercado, para a saúde de todos nós. O quarto driver aí, vou falar de algumas inovações tecnológicas que a gente percebe. E o quinto, só para finalizar aí o discurso, algumas mega tendências mais sociais que ajudam no crescimento e na adesão desse tipo de novas tecnologias. Então, aí já entrando talvez no primeiro, COVID. para ser bem honesto, o crescimento e a adoção desse tipo de saúde digital estagnou antes da pandemia. A gente viu um crescimento do uso de soluções digitais, a gente viu o crescimento do uso de sensor, de equipamento de automonitoramento, mas a tendência era caindo de novo. Acho que era uma moda, passou por um hype e depois caiu e o COVID talvez redespertou o interesse e a necessidade de todo mundo de criar soluções de monitoramento remoto. O distanciamento acelerou talvez essa digitalização. E uma coisa que se falava muito nos hospitais e talvez em outras áreas da saúde também, o Gustavo também mencionou isso, era que em poucos meses grandes setores da área de saúde passaram por uma aceleração da transformação digital que talvez no planejamento tinha uma previsão de 5, 6, 10 anos e hospitais, clínicas, médicos passaram por isso em poucos meses, simplesmente pela pressão externa, pela necessidade da pandemia e isso revitalizou esse mercado. O foco era muito melhorar a eficiência, reduzir custos e criar também novos modelos de remuneração, novos modelos de atender pacientes e pessoas saudáveis e criar novas experiências e talvez novas formas de medir e acompanhar o bem-estar do paciente. Mas, ao mesmo tempo, temos aí uma preocupação contínua sobre a privacidade dos dados, em qualquer apresentação que eu faço dentro de um hospital ou dentro de uma empresa de saúde, com certeza alguém vai levantar o braço e perguntar sobre a privacidade dos dados, sobre a LGBT. Então, é uma dor contínua, pessoas estão preocupadas, talvez não está 100% resolvido, acho que estamos experimentando ainda, mas tem aí talvez formas como resolver isso. Outro tema relacionado com esse IoT ou IoT das coisas médicas dentro da área de saúde ou dentro de qualquer solução que monitora pacientes é o custo relacionado e talvez um dos motivos porque wearables, sensores, nunca chegaram aqui no Brasil em massa é o custo alto da importação desse tipo de equipamento. Então, você talvez compra algo por 20, 30 dólares fora do Brasil, você compra, você testa, você gosta e talvez você usa. aqui no Brasil uma coisa que custa 30, 40, 50 dólares fora, chega aqui por 500 reais, mil reais, se você quer um equipamento mais profissional de monitoramento de pacientes, custa 500 dólares fora, aqui chega por 5 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais e isso impede muitas vezes a inovação e talvez a massificação desse tipo de soluções além do piloto que todo mundo faz e gosta de fazer. E outro tema também muito crítico dentro da área de saúde a parte regulatória pesada, tudo é complicado, tudo tem que ser validado cinco vezes e isso também complica a inovação nessa área. Aqui tenho da Accenture um estudo do ano passado que mostra como a gente tinha o pique do uso de mobile phone tablets apps de saúde para o auto-monitoramento das pessoas em dieta, em atividade, em fitness, sono, etc. Era em 2018 e 2020 a pandemia já tinha caído a gente nunca vai descobrir como isso teria continuado e também não tenho um estudo mais atualizado mas o feeling é que esse tipo de uso voltou a crescer e a mesma coisa aconteceu com wearables que também chegaram no pique em 2018 e depois caíram em 2020 então isso era preocupante e aí a pandemia e o covid o distanciamento colocando saúde no foco falta de movimento problemas de saúde mentais etc. dispararam de novo o uso e a adição desse tipo de tecnologia e isso como consequência tem um crescimento em muitos mercados aí relacionado com AI em saúde o uso de wearables IoT aplicativos e o mercado global todo tem um crescimento agora alto e um alto investimento nos próximos anos nesse tipo de tecnologias agora o segundo ponto é a adoção crescente de dispositivos médicos e aí tem algumas visões por exemplo aqui da comunidade europeia da comissão europeia que fala que 2025 vai ter uns 55 bilhões de dispositivos de IoT então a tendência é muito positiva e a gente minha empresa e muitas outras estão trabalhando num subsegmento do IoT que a gente chama IOMT Internet of Medical Things então é basicamente o IoT para saúde para a integração de dispositivos de sensores que ajudam no processamento que coletam e transmitem esses dados para algum sistema e aqui coloquei talvez os principais componentes de uma solução de IoT de IOMT que sempre tem algum sensor alguma captura de informações muitas vezes muito cruz tem uma transferência desses dados através de um gateway muitas vezes o celular do paciente do usuário ou algum outro tipo de equipamento na casa do paciente a informação hoje preferencialmente vai para a cloud muitas soluções hoje já focam 100% no uso da cloud para consolidar esses dados e também para fazer o processamento desses dados porque a gente falou de um alto volume de dados aqui que muitas vezes não pode ser processados de forma talvez coerente no próprio celular do paciente e precisa um processamento mais centralizado depois quase sempre a informação volta para algum dashboard para algum médico para alguma empresa de serviços que analisa esses dados que faz essa supervisão remota do paciente e o ideal é no final o dado tem que chegar em algum prontuário para ser documentado para criar um histórico desse paciente então são esses os cinco elementos que com pequenas variações são sempre o padrão desse tipo de soluções aí talvez alguns outros números interessantes que esses dispositivos de IOMT internet das coisas médicas vão já compor 30% de todo o mercado de dispositivos IOT em 2025 então a saúde está conquistando uma grande parte dentro do mundo de IOT outras áreas obviamente são logística residências smart houses etc mas a saúde está ganhando importância e muitas empresas muitos fornecedores de serviços de saúde já estão trabalhando nisso 79% experimentando com algum equipamento com algum sensor com algum robô relacionado com a saúde e dessa forma gerando eficiência reduzindo custos e talvez melhorando a experiência do paciente e ao mesmo tempo essas soluções estão criando novas aplicações técnicas como mencionei a gente trabalha com tele UTI com centros de comando centralizados e eu acho que isso é a beleza qualquer inovação qualquer nova tecnologia qualquer solução inovadora permite criar novos modelos de negócio novos novo novo tipo de valor agregado e nesse caso muitas vezes com receitas recorrentes que é muito interessante porque vendendo só um equipamento você tem a receita uma vez e você vende o equipamento junto com o serviço você consegue criar um modelo de negócio onde a receita é recorrente que obviamente é bem mais atrativo para qualquer negócio e essa digitalização de muitos serviços médicos requer uma captura de sinais vitais intemporal e isso ainda é a grande dificuldade o Gustavo explicou aí as diferenças entre teleconsulta telepresença e muitas vezes hoje a telemedicina ainda é simplesmente um diálogo entre o médico e o paciente e não tem dados fluindo juntos que permitem esse diagnóstico do paciente então esse é o grande desafio para muitas dessas soluções que a comunicação a visualização do paciente não é suficiente tem que criar e talvez fornecer junto com essa telecomunicação elementos que permitem o monitoramento do paciente em tempo real ou pontualmente talvez dentro de uma teleconsulta hoje muitas vezes o médico tem que pedir para o paciente pegar o medidor de pressão dele o medidor de glicemia fazer a medição e oralmente passar essa informação para o médico para que ele pode tomar uma decisão e talvez fazer esse diagnóstico no futuro a ideia é ter sistemas onde do lado do paciente existem esses sensores existem esses elementos talvez de hardware ou software que fazem esse monitoramento esse dado automaticamente transmitido junto com a comunicação e do outro lado o médico recebe esses dados e consegue fazer um diagnóstico a gente já faz isso na tele UTI como falei a gente integra esses equipamentos e manda esses dados para uma tele UTI um centro de comando como vocês veem aqui na foto onde talvez os melhores intensivistas de um grupo hospitalar estão acompanhando a UTI não somente de um hospital mas de muitos hospitais recebendo sinais vitais recebendo outras informações relacionadas a esse paciente exames imagens e esses intensivistas aqui centralizados estão guiando os médicos a beira-leito as enfermeiras a beira-leitos para seguir os mesmos protocolos assegurando a qualidade do serviço e do cuidado em todos os hospitais dessa rede então vai acontecer muita coisa nesse aspecto e estamos só começando com esse tipo de trabalho existem também soluções de tele-seating onde por exemplo aqui você vê enfermeiras acompanhando vários leitos de pacientes para assegurar que o paciente não tenta sair do leito sem ajuda risco de queda aqui podem acontecer problemas de saúde mental do paciente risco de suicídio então você hoje ainda tem pessoas acompanhando isso e o futuro vai ser algoritmos que a gente até viu aí no vídeo da Uniview com algum monitoramento desse paciente usando algoritmos e posso explicar isso depois como isso pode funcionar e toda a parte do home care também precisa equipamentos e tecnologias para monitorar o paciente então o grande desafio é fornecer para o paciente a um custo acessível ferramentas de monitoramento desse paciente e depois uma transmissão desses dados para outro lado da conversa o médico que talvez está online num outro lugar milhas de quilômetros de distância e fornecer para eles para ele todos os dados relacionados com esse paciente para que eles podem tomar uma decisão aí talvez um dos desafios e isso nos deixou bastante frustrados nos últimos anos é esses problemas esses desafios relacionados com o hardware aqui no Brasil e a nossa experiência foi que equipamentos esses medidores de pressão de oximetria glicose que são de boa qualidade que tem aprovação da Anvisa que tem aprovação da Inmetro da Anatel esses equipamentos são extremamente caros quase sempre são importados e isso aumenta muito o valor e ninguém hoje no Brasil nenhum plano de saúde nenhuma empresa de home care está disposto a pagar os valores que esses equipamentos custam se você entra hoje numa farmácia brasileira você encontra esse tipo de equipamentos mas eles não tem bluetooth ainda então eles são difíceis de integrar e a gente o Brasil é muito carente quando se trata de equipamentos de auto monitoramento muito pobre quase não tem recebe ligações quase semanalmente alguém pedindo alguma recomendação de hardware e fato é o mercado é muito fraco a oferta é muito fraca e honestamente acompanhamos muitas empresas que tentaram entrar no mercado e todos desistiram porque no final o mercado brasileiro não paga o valor que esses equipamentos custam então temos esse problema o segundo talvez desafio aqui é que a fricção que talvez o usuário tem em usar esses equipamentos se você não faz se você não segue bem as regras por exemplo durante uma medição de pressão ou usando um oxímetro muitas vezes os resultados não não são corretos então se você faz três medições de pressão e você coloca o braço um pouquinho diferente os valores vão ser diferentes então e muitas vezes pessoas mais idosas ainda tem mais dificuldades então tem uma certa fricção quando você deixa o monitoramento na mão do paciente ele tem dificuldade de fazer uma boa medição dos sinais vitais e no final como eu já mencionei a maioria dos equipamentos que você compra no Brasil não tem bluetooth não tem um protocolo fácil de integrar e então se você não consegue digitalizar os dados você depende do paciente para transmitir esses dados oralmente por escrito anotando colocando no whatsapp e isso não é profissional e não deveria ser a forma como fazer aí e isso é uma talvez uma opinião pessoal eu comecei como falei 10 anos atrás com wearables e estou totalmente desilusionado hoje eu não vejo que isso é o futuro e queria mostrar aqui um pouquinho a tendência inicialmente os equipamentos eram mais grandes como por exemplo esses monitores multiparamétricos no hospital caros grandes estacionários muitas vezes inconvenientes os sensores quebram ou não ou se desconectam ou caem do paciente depois tinha essa promessa dos wearables acho que o Apple Watch é algo que está bastante popular hoje mas além do Apple Watch talvez do Xiaomi não tem muitos wearables aqui no Brasil e de novo a promessa não foi cumprida mas a priori já eram mais econômicos muitas vezes ainda caro a gente tentou trazer um wearable clinical grade da Suíça para o Brasil um produto que é usado nos Estados Unidos custa 500 dólares que talvez uma empresa nos Estados Unidos paga mas aqui chegando aqui chega em 5 7 8 mil reais ninguém paga e então tem essa limitação ainda do custo mas está miniaturizado é mobile a promessa também era wear and forget você coloca e pode esquecer porque está lá tem uma bateria de vários dias e captura os sinais vitais mas honestamente pelo menos na minha experiência os wearables aqui no Brasil não deram certo e hoje eu acredito mais talvez no uso de câmaras usar algoritmos que permitem já monitorar vários sinais vitais sem grandes investimentos de hardware só tem que colocar uma câmera decente e você consegue monitorar pacientes sem contato físico então acho que isso é uma uma tendência muito interessante existem várias empresas no mundo que fazem isso a gente também experimentou e mostrou muito muito bom muitos bons resultados e aí só para explicar como isso acontece basicamente você tem uma sequência de diferentes algoritmos que você precisa para usar um vídeo talvez de 30 segundos para monitorar os principais sinais vitais do paciente e como essa sequência de algoritmos funciona é você identifica a pessoa com o reconhecimento facial você deixa o algoritmo identificar dentro da imagem a pessoa uma vez que a pessoa foi identificada você escolhe as áreas da face com a melhor circulação sanguínea você usa algoritmos para compensar o movimento do paciente da pessoa você processa as pequenas alterações na cor da pele você filtra iluminação então você tira as ondas da iluminação artificial e no final você tem um monte de cálculos para chegar nos sinais vitais do paciente e hoje com algum input relacionado com sexo idade peso altura posição você está sentado deitado e a própria imagem 30 segundos monitorando isso você consegue calcular a frequência cardíaca do paciente a frequência respiratória a pressão arterial um pouquinho mais complexo a saturação de oxígeno do paciente ou da pessoa e o nível de estresse você não consegue temperatura aí você precisa uma uma câmara térmica mas basicamente com poucos investimentos câmara algoritmos você consegue hoje capturar todos esses sinais vitais atualmente a gente está com projetos pilotos em alguns hospitais onde a gente faz isso e além dos sinais vitais a gente também monitora a posição da pessoa dentro do leito para de novo identificar com antecipação o risco de queda quando a pessoa quer sair da cama levanta a perna coloca o braço fora a gente já identifica isso e também a gente consegue com o mesmo algoritmo ou com a mesma imagem também identificar o protocolo de decúbito onde cada x horas o paciente tem que ser movido para evitar aí como se chama problemas na pele pela pressão e você também uma vez que você tem a câmara dentro por exemplo no quarto do paciente você também pode identificar quando a enferma entra enfermeira entra se ela entra e o paciente quer sair da cama então não tem alarme você pode assegurar se a enfermeira lava as mãos se ela usa álcool então a câmara é incrível você consegue monitorar tudo se precisa um portfólio aí de algoritmos rodando em tempo real para identificar tudo isso aqui se depois alguém quer testar aqui tem um link de uma versão beta para testar você coloca algumas informações alguns parâmetros você inicia o processo o sistema monitor captura aí durante mais ou menos 30 segundos a imagem de você e consegue depois fazer os cálculos para chegar na pressão para expiração oximetria etc outra outra talvez solução que a gente vê acontecendo é de novo para reduzir custos para talvez aumentar a eficiência e também para reduzir a complexidade existem soluções como essa aqui que é uma empresa brasileira BUC4Life tem o Taito Care que são equipamentos multi parâmetros nesse caso esse biomonitor da BUC4Life ele substitui cinco outros equipamentos que você teria que comprar então você consegue medir a temperatura você coloca esse equipamento dentro de uma de agora esqueci a palavra você consegue medir dentro de um CAF para medir a pressão você consegue fazer uma medição da oximetria você coloca uma tira de um medidor de glicemia e você consegue também fazer um eletrocardogramo de um canal então essa é outra tendência que a gente viu mas de novo até esse produto brasileiro no final custa dois mil reais e de novo ninguém paga isso hoje agora talvez falando um pouquinho mais de IOMT que faz parte dessa adesão de equipamentos e porque isso é relevante então a gente viu que IOMT permite melhorar a experiência do paciente consegue melhorar o diagnóstico do paciente permite esse monitoramento remoto do paciente a gente durante algum tempo a gente trabalhou junto com a Roche junto com a Axis Med que era um call center para monitorar pacientes crônico e a gente criava esse tipo de soluções onde o paciente em casa faz medições de glicemia o dado via o smartphone dele é transmitido para a nossa cloud a gente processa esse dado e transmite esse dado para um call center da Axis Med que depois faz o acompanhamento remoto do paciente e só entra em contato com esse paciente quando a empresa identificou algum risco ou se o paciente tinha alguma dúvida então é o típico modelo de IOMT onde você tem sensor gateway cloud processamento dos dados dashboard e no final o dado também entrou no prontuário da Axis Med e de novo o propósito de tudo isso é criar desfechos melhoras para esse paciente e ao mesmo tempo melhorar a experiência onde ele só recebe ajuda quando ele precisa o resto do tempo uma pessoa ou um algoritmo acompanha monitora e alerta quando é necessário aqui mostrando a title care não sei talvez vocês conhecem é muito de moda falar da title care dentro da comunidade de saúde nos últimos dois, três anos mas de novo é algo que todo mundo adora mas ninguém conseguiu trazer isso para o Brasil em volumes maiores pelo preço do hardware que não conseguimos pagar aqui em reais também encontrei também encontrei aqui algumas outras coisas legais do Google Nest que agora tem também uma solução para monitorar o sono ao lado da cama tem aí camas inteligentes que até ajudam com a respiração do paciente durante a noite tem purificação também um tema muito importante agora nos últimos dois anos especialmente na Europa que não vi isso muito mas a ideia era limpar o ar e eliminar aí o vírus do Covid eu adoro essas balanças não tenho uma da UE mas eu tenho uma da Whiting já faz uns cinco anos acho que já tenho o terceiro modelo eu adoro fazer usar essas balanças de bioimpedância mas de novo no Brasil não existe custa 90 dólares nos Estados Unidos ninguém conseguiu trazer isso para o Brasil acho que a NetWuse tinha isso durante um tempo inclusive a gente ajudou na solução na época venderam essa balança por 250 reais e era o produto dentro do portfólio de produtos de IOMT era o produto que eles mais venderam mas depois nunca mais vi esse tipo de soluções aqui no Brasil a um preço acessível e aí talvez chego de novo na minha reclamação e na minha desilusão relacionada com wearables o custo do device é um problema não somente no Brasil mas também em outros países então entre os dez principais barreiras para a divulgação e a tração desse tipo de tecnologias principal custo segundo também já mencionei privacidade segurança dos dados e depois vem toda a parte regulatória burocracia parece que não somos os únicos aqui no Brasil que sofremos com isso mas é um problema mais comum agora falando um pouquinho da explosão de dados e vou acelerar um pouquinho aqui porque já vejo que o tempo está acabando uma coisa talvez até a mais importante aqui só para dar uma ideia para você esse dado já tem três, quatro anos mas a McKinsey na época fez um estudo e calcularam que basicamente durante o ciclo de vida de um indivíduo eles geram os 200 terabytes de dados relacionados à saúde é muito dado e fato é que mais que 90% desses dados hoje ainda são perdidos porque ninguém captura ninguém armazena e ninguém processa esses dados então esses dados poderiam salvar vidas esses dados poderiam aumentar a longevidade de todos nós e com certeza melhorar a qualidade da vida até a morte acho que a meta era sempre chegar no final todos vão morrer de alguma doença crônica mas a ideia é chegar o mais longe possível com alta qualidade de vida e aí muito rápido morrer e pronto outro ponto importante aí vocês estão talvez na área de residências home care vocês estão competindo com todo o resto da cadeia de valores na área de saúde e eu acho que não existe outra indústria tão complexa onde tem tantos grandes players mas todo mundo da empresa farmacêutica do fabricante de equipamentos da empresa de biotech vacinas etc os planos de saúde empregadores ambisa farmácias todo mundo todo mundo hospitais todo mundo quer ter acesso a esses dados todo mundo controla uma pequena parte desses dados todo mundo quer mais dados mas ninguém quer compartilhar então é um dilema que a gente vê na área de saúde que ainda não foi resolvido e talvez a única forma que isso se resolve é quando o governo pede para compartilhar como fizeram no Affordable Care Act nos Estados Unidos com o Obamacare acho que tem que ser uma pressão top down do governo para assegurar que todo mundo compartilha e no final o dado também está disponível para o paciente que hoje é o dono do dado mas não tem acesso a esses dados então quais são talvez algumas inovações tecnológicas que hoje são relevantes então acho que já falamos um pouquinho antes de inteligência artificial falamos de Big Data inclusive aqui acelerar então a parte da inteligência artificial é a parte mais importante e também de novo existem aqui estudos da McKinsey nesse caso mostrando que a inteligência artificial vai ajudar a reduzir os custos na área de saúde e quase todos os players estão pensando e começando algum trabalho nesse aspecto e cresceu quase 40% deste nos últimos anos agora mega tendências sociais aqui o último ponto e a gente vê que a saúde virou acho que para todos nós um ponto bem mais importante no nosso dia a dia a gente também já falou um pouquinho o Gustavo também mencionou isso a descentralização da saúde onde no passado você tinha que ir no pronto-socorro para falar talvez com o médico uma crise hoje você tem outras opções e a tecnologia e a digitalização de muitos elementos da parte do diagnóstico permite essa descentralização e vamos ver aí alguns novos desenvolvimentos uma coisa que a gente percebeu é que primeiro a saúde você procurava a saúde dentro do pronto-socorro agora nos últimos anos a saúde chega cada vez cada vez mais perto de você e tem essa tendência da descentralização com ambulatórios talvez o doutor consulta amparo foram os primeiros agora tem uma grande tendência de criar quiosques esses pods depois vou dar alguns exemplos vimos também os quiosques que ainda não estão chegando aqui no Brasil mas já tem bastante nos Estados Unidos e no futuro você vai ter o Astro e outros robôs em casa e qual é a vantagem de tudo isso primeiro é uma descentralização então você como paciente você tem a saúde e o acesso à saúde mais perto de você que dá conveniência ajuda facilita a sua vida mas também para a unidade para a empresa que fornece esse serviço o custo cai então em vez de ter talvez um pronto socorro você coloca 20 cabines de saúde primária perto do paciente e você como hospital começa a gerar os seus leads através dessas cabines aí trouxe algumas ideias talvez para inspirar então ambulatórios tem essa solução aqui nos Estados Unidos que cria todo um lifestyle ao redor da saúde primária tem aqui também soluções usando containers essas talvez são soluções mais usadas na Europa para a imigração ilegal através do Mediterraneo aqui uma solução brasileira flex medical que usa caminhões para criar muito rápido um centro de atendimento de saúde primária e depois tem esses cabines que eu acompanho de perto alguns projetos aqui no Brasil tem aqui algumas soluções Estados Unidos tem empresas da França tem dois ou três na França que desenvolveram isso e tem aqui dois ou três talvez projetos no Brasil inclusive aqui de um quiosco da própria Foxconn tem essa solução da AI que está colocando agora cabines dentro de farmácias estava colocando isso talvez no futuro dentro de residências dentro de metros e a ideia é facilitar o mínimo de infraestrutura não somente a parte da comunicação para teleconsulta mas também o mínimo de hardware necessário para poder fazer um monitoramento desse paciente pontualmente capturar sinais vitais e transmitir esses dados para o médico do outro lado que depois pode fazer o diagnóstico não vou mostrar o vídeo acho que está mais ou menos claro aqui alguns modelos de quioscos que são esses quioscos que vocês veem nas farmácias nos Estados Unidos futuro depois são esses robôs de telepresença que acompanham você dentro do hospital ou dentro da sua residência cada vez menores aí também coloquei aqui o Astro que é uma grande aposta da Amazon talvez mais atrevido e mais longe é o robô da Tesla basicamente é isso desculpa corri agora no final para cumprir o horário mas eu acho que tem grandes oportunidades em saúde digital com essa descentralização acho que esse mercado de residências tem uma oportunidade de oferecer saúde em casa para o paciente além da teleconsulta tem que fornecer ferramentas que permitem o monitoramento do paciente e isso é o santo grau é o grande pulo do gato que ninguém ainda resolveu porque o custo é alto desse tipo de tecnologias que permitem esse monitoramento do paciente em tempo real de forma contínua mas se não tem desafios todo mundo faria então acho que talvez gostaria de deixar aqui a mensagem tem que sair da zona de conforto tem que inovar tem que ser corajoso e tem que experimentar então é isso muito obrigado tchau 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 tchau